Oi! No vídeo de hoje a gente conversa um pouco mais sobre baunilha da Granado. Bora lá? Música Preciso dizer pra vocês que esta é uma resenha que eu estava muito, 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 muito ansiosa para fazer, doida para compartilhar com vocês alguns detalhes sobre a minha paixãozinha pelo baunilha da Granado. Inclusive, esse perfume entrou nas minhas listas de desejos para Black Friday e do que comprar na Febo Granado, porque desde que eu conheci eu fiquei encantada e instigada com este cheiro. Sim! E aí você que está assistindo essa resenha e que se viu algum desses vídeos em algum momento ficou com aquela dúvida lá, será que essa versão de baunilha da Granado parece com a da Febo, também é doce, vai na linha do Prada Candy, etc. Calma, respira fundo que eu já te conto que não. Essa daqui é uma versão completamente diferente da baunilha da Febo e eu diria até que principalmente diferente de tudo que você já viu até agora de baunilha, né? Geralmente quando a gente vê baunilha, a gente vê a baunilha ali doce ou cremosa, né? Com aqueles toques gourmand, aí algumas vezes a gente consegue ver alguma coisa um pouco diferente quando a gente pega a baunilha de orquídea, né? Que é a baunilha de Madagascar, que é aquela baunilha que tem um fundo mais denso, um pouco quente assim e tem um toque levemente floral, meio atalcado. Aqui você tem um pouquinho desse perfil assim próximo da baunilha de Madagascar, de uma baunilha de orquídea, porém de uma forma mais fresca, mais revisitada. E como essa linha da Granado se propõe, né? E propõe pra mim e pra você que vai lá conhecer, com um toque vintage. Aquele toque vintage que só a Granado sabe trabalhar. Aquela viagem no tempo que só a Granado, através dos perfumes e da história da perfumaria Hélio, consegue fazer com que eu e você entremos, né? Através de uma borrifada na nossa cápsula do tempo e viagem ao longo da história do mundo. Se quando eu falei pra vocês sobre o Vetiver e Lavanda, eu disse que esse perfume pra mim trazia uma sensação bem próxima do que teria sido, né, os anos 20, a Semana de Arte Moderna de 22. Se eu disse pra vocês que esse perfume me lembrava, né, Tarsila do Amaral, pintora que eu admiro muito e amava nas minhas olas de arte, apesar de ser super descoordenada, eu já diria pra vocês que o baunilha, ele dá um saltinho ali no tempo e me leva a algo próximo do final dos anos 40, início dos anos 50, bem em período de pós-guerra, quando os nossos pracinhas estão retornando para o Brasil, né, vindos da Itália, de Livorno e estão encontrando as suas noivas, as suas namoradinhas e iniciando uma história, iniciando o casamento. Casamento esse que neste ano completa, né, 70 anos, né, pra quem casou nos anos 50 ali, 70, 71, 72 anos e casou no final de 49 e é bem próximo, próximo a um ingrediente deste perfume, eu vou explicar pra vocês essa minha analogia. Esse perfume, ele tem ali musgo de carvalho, ele tem um vetiver, que ajuda a quebrar um pouco a possível docilidade que essa fava de baunilha que tem aqui e a própria baunilha poderiam ter e deixar nesse perfume, deixar ele um pouco mais infantilizado ou muito doce, enfim, eles regulam isso aí e são eles também que atribuem a esse perfume essa sensação vintage, mas calma, calma, não é nada muito denso, muito pesado. Aliás, uma coisa que o baunilha não é, é um perfume de extremos, ele é um perfume bem equilibrado, ele tá ali bem no meio da história, ele não é nem um perfume com ares extremamente vintage, rebuscados, mas também não é aquele perfume extremamente jovem, ele é um perfume ali no meio, equilibrado pra você, que está procurando coisas novas, que está naquele período ali da sua vida em que já viu muita coisa de tudo e quer se surpreender, mas também é muito apegada a memórias, que gosta de história, que gosta de se encantar com o cheiro, que um perfume é muito mais do que só um frasco com um líquido cheiroso, tá? E eu digo isso porque eu tava falando sobre quem casou nesse período e falando sobre o musgo de carvalho, que vem do carvalho e a boda de 70 anos de casamento é a boda de carvalho. Então, quando eu senti o cheiro do baunilha, me remeteu muito a isso, a esse momento, assim, desse final da década de 40, início da década de 50, onde as pessoas que alimentaram seus sonhos, viram suas vidas pausadas, que nem nós estamos vendo isso agora, encontraram um fio de esperança. E eu encontrei um fio de esperança no baunilha e acho que ele veio no momento certo, porque quando eu provei ele lá no final de 2019, não esperando muito dele, eu me surpreendi, me surpreendi porque que eu encontrei a baunilha com ares fresco, uma saída cítrica muito gostosa na combinação ali, né, do limão tai chi, do limão tai chi não, do limão siciliano com a bergamota, bergamota que sempre é aquele cítrico, dos cítricos o mais floral, então é aquele que te envolve, dá uma pincelada de toque de delicadeza perfeito a esse perfume. Você vai sentir bem esse limão siciliano, que inclusive vai puxar lá no seu gancho o limão siciliano da própria Granado, mas logo você vai sentir essa nota sendo acompanhada por outras notas especiadas, com um toque levemente picante e ardidinho, porque ele também tem aqui pimenta rosa e noz moscada, que deixa esse perfume ainda mais equilibrado e com um toque de sensualidade e maturidade. É um perfume que é lindo e eu acho que eu não vou nem conseguir aqui ter verbetes suficientes para traduzir a beleza dele, mas posso te dizer que se você gosta de novas experiências, se você quer ver a baunilha de um novo jeito, essa é uma daquelas que você precisa ali, ó, ter a tirinha e sentir o cheiro, porque ele é muito, muito, muito bom. Ele abre, então, né, nas notas com pimenta rosa, limão siciliano e bergamota, aí ele vem para um coração que é um coração mais especiado, mais quente, porque ele ali, ali, a noz moscada, a nota de fava de baunilha e cedro, para ficar na medida, para dar aquele toque amadeirado e equilibrado, que só a Granado sabe trazer para a gente do jeito que a gente gosta e que combina com o clima do Brasil, não é mesmo? Pois bem, aí lá no fundo, ele vem de novo com essa baunilha e o musgo de carvalho, junto com o vetiver, que vai fazer você, aqui, lembrar das colônias exclusivas de Guerlain, limão tai chi e neroli, que também tem o vetiver, se não me estiver enganada, e tem ali a nota de lavanda, porque, afinal, limão tai chi e neroli remetem, né, a um pouco do princípio das colônias, né, das colônias funger vindas da Guerlain, então você vai sentir isso aí, você vai lembrar, mas você vai sentir também essa baunilha ali interagindo e dando um toque levemente atalcado, que me lembra um pouco uma versão um pouco, um tanto quanto esfumada, do baunilha de Madagascar, da O Boticário, que é aquela baunilha um pouco mais, é, um tanto quanto balsâmica, até, sabe, meio quente, especiada ali, sensual, mas bem equilibrado, é um perfume de equilíbrio, muito gostoso, tenho usado bastante desde que ele chegou por aqui, afinal de contas, namorei muito ele, foi o meu desejo maior de Black Friday, foi o que eu queria, assim, muito, tanto que um mês antes da Black Friday, eu fui e comprei ele numa promoção que teve no Submarino, que foi um preço, assim, bem parecido com o preço que ele teria saído na Granada. Outra coisa legal de se dizer sobre o baunilha é que é um perfume super compartilhável, apesar dele ter esses ares ali, né, meio vintage, românticos, até delicados, eu vejo ele sendo uma fragrância que interage muito bem com a química de cada pele, é aquele perfume que ele vai chegar na sua pele, ele vai se transformar, e ele vai dar um cheiro todo especial à sua pele, ao ambiente, sabe? E quem sentir vai identificar com o seu cheiro, então eu recomendo super conhecer, provar na pele mesmo, porque é um daqueles que é neutro, sabe? Se é pra cocer, compartilhável, Granado sabe construir uma fragrância com ninguém. Gostei, acho que é um daqueles que você se encanta e surpreende muito, e pra quem, como eu disse, né, pra quem gosta de perfume pra analisar a história, pra viajar no tempo, pra se, sabe, se ter uma sensação diferenciada, esse é um perfume que vai te levar, assim, pra momentos clássicos e lindos, e viver uma grande história de amor, tá? Baunilha da Granado, tá? Espero que vocês tenham gostado da resenha do Baunilha, se você já conhece esse perfume, aproveita pra comentar aqui, quais foram as suas percepções, o que você achou dele, e se você ainda não conhece, te convido a passar numa Granado e provar essa fragrância maravilhosa, tá bom? Um beijo e tchau!